Sobre o tratamento de pacientes com suspeita de covid-19 grave, assinale a conduta incorreta. Letra A, oxigênio-terapia para pacientes hipoxêmicos. Essa é praticamente óbvia, né? Com certeza o paciente com qualquer infecção, com qualquer distúrbio respiratório, se ele estiver hipoxêmico, quase sempre vai ter indicação da gente suplementar oxigênio. Então a letra A está correta. Agora eu vou pular as duas do meio e vou para a letra D. A letra D diz, ventilação mecânica com baixo volume corrente, 4 a 8 ml por quilo. Essa é uma opção que também está correta. Claro que para a gente indicar a ventilação mecânica, o paciente precisa ter indicação de ventilação. Então o paciente tem que ter uma insuficiência respiratória grave, o paciente tem que ter um grande esforço respiratório, pode já estar entrando em fadiga, como muitas vezes ocorre em doenças respiratórias graves. Se houver indicação de ventilação mecânica, a gente tem que fazer. E o volume corrente é exatamente esse, 4 a 8 ml por quilo. E aí não é o peso do paciente, é o peso estimado do paciente. Isso vale para pacientes muito obesos, a gente não vai utilizar todo aquele peso dele. A gente vai ver qual seria o estimado para a altura do paciente, 4 a 8 ml por quilo. Então esse é o tipo de ventilação mecânica que a gente faz nos pacientes com Covid-19. Agora eu vou para a letra B, que sem dúvida seria uma opção muito marcada numa prova, seja uma prova de residência revalida ou qualquer outra prova, e com certeza seria uma grande pegadinha. Por quê? Porque a OMS recomenda sim que a gente faça uma antibiótico-terapia empírica para pacientes com suspeita de Covid-19 grave. E por que que é isso? Porque se o paciente tem uma suspeita de Covid-19, a gente ainda não tem certeza absoluta do diagnóstico de coronavírus. A gente não sabe se o paciente tem realmente o novo coronavírus. E claro, um dos grandes diagnósticos diferenciais da infecção pelo coronavírus é exatamente uma pneumonia bacteriana. É um quadro comum, inclusive o coronavírus também dá infiltrados na radiografia, normalmente são infiltrados bilaterais, pode dar imagem em vidro fosco na tomografia, então tem várias semelhanças com a pneumonia bacteriana. O paciente chega em insuficiência respiratória grave, febre, tem infecção respiratória, você está com suspeita do coronavírus, mas você vai arriscar não dar antibiótico para esse paciente, sem dúvida nenhuma, você precisa dar. E o antibiótico, a OMS recomenda que seja na primeira hora da internação. Então o paciente chegou na primeira hora, você já tem que providenciar a antibiótico terapia empírica para a pneumonia bacteriana, mesmo que a sua grande suspeita seja o novo coronavírus. Então a letra B está correta e a letra C, essa sim está incorreta. A gente não tem que fazer rotineiramente glicocorticoide por nenhuma via, nem via inalatória, nem via sistêmica, então a gente não faz corticoterapia no paciente com coronavírus, a gente só vai fazer se o paciente tiver alguma outra indicação específica para isso. Então paciente que tem asma, paciente que está com uma crise de DPOC associada a uma infecção pelo coronavírus, aí sim, sem dúvida, a gente vai fazer o corticoide. Mas só por conta da infecção pelo coronavírus, mesmo que o paciente evolua com gravidade na questão pulmonar, não está indicado o corticoide. Isso com certeza vai ser cobrado em prova. A OMS deixa claro isso. Ela recomenda a antibiótico terapia empírica e não recomenda corticoterapia. Então presta atenção nisso. Claro que esse é o tratamento atual. Muito provavelmente nos próximos meses a gente vai ter novos tratamentos surgindo para o coronavírus. Provavelmente vai surgir aí algum antiviral. Já existem vários estudos sendo feitos. Inclusive um estudo que vem sendo feito é o uso do lopinavir-ritonavir, que é uma medicação usada para o HIV, um antirretroviral, que vem sendo testado para o coronavírus. Mas a gente ainda não tem recomendação de nenhum antiviral. A gente não tem vacina. Isso pode mudar nas próximas semanas, quem sabe. Com certeza vai mudar nos próximos meses. Mas atualmente a terapia é de suporte. A gente vai fazer o isolamento. Lembre-se do isolamento para gotículas. E a gente vai fazer oxigênio terapia se for necessário. Ventilação mecânica com baixo volume corrente se for necessário. A gente vai fazer a antibiótico terapia empírica. Se o caso não for confirmado e se houver qualquer suspeita de infecção bacteriana, e a gente não vai fazer o corticoide. Basicamente é isso. Se você souber disso, você já sabe fazer um manejo muito adequado e já vai acertar qualquer questão que apareça sobre o novo coronavírus.